Meu amigo Jocélio, a minha terra natal, Varzé Alegre, tem enfrentado grandes focos de incêndio. Isso aí é só uma pequena demonstração do que o município está atravessando nesses últimos dias. Daí, do seu município, dê a sua contribuição para ver se tem condições maiores desses focos serem debelados, meu irmão. Um abraço, muito obrigado. Boa noite, aqui é Fábio, da comunidade do Seito Graiado. Aqui tem um grande incêndio de proporções que está descendo para as casas. Já queimou a serra quase toda, está descendo agora para as casas. Eu mandei aqui meu localizador para vocês virem até aqui, que tem um pessoal que vai acompanhar os bombeiros até o incêndio, porque o acesso não é muito bom, não. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez pedir o apoio dos senhores e das senhoras da imprensa. A guarnição que está indo para o local, comandada pelo subtenente Cálice, chegou de três incêndios consecutivos. Apenas abasteceu a viatura e já está indo para o quarto, numa localidade que fica a mais de uma hora de distância. Difícil acesso e muito provavelmente será um combate braçal, porque talvez não dê para a viatura chegar até os focos. Pedimos mais uma vez o apoio, a utilização dos esportes, a divulgação dos áudios, pedido de prevenção, a educação nas escolas, o apoio das comunidades, dos gestores, para que a gente consiga educar essas crianças e não ter que passar por situações desse tipo. Existe, claro, o problema climático, mas é eminentemente a ação humana, provocando mais de 90% desses focos. Existe, claro, o problema climático, mas é eminentemente a ação humana, provocando mais de 90% dos áudios,